Eu tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma alambança, o negócio agora é assim, ó Copia agora que eu quero ver Esse é a amenização de dizer Que dejão brabo, o brabo do Marcelão Toma piroca novinha, toma de boceta, caralho, do mundo Toma piroca novinha, toma de boceta, caralho, do mundo Toma piroca novinha, toma de boceta É de fato que ela se amarra, tá sentando a novinha sacaba Se afluma no colo do pinto, na onda da palavra se machucada Ela pensa até que não, mas eu já sei que ela quer Fortificante pra toda mulher, ela toma a hora que quer Vai pedindo com jeito novinha, abrindo a boquinha de uma forma sincera Vai, leite na boca dela 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 A novinha tá doidona, ela quer beber a noite toda Que garota muito louca, que garota porra louca Dez fração, a novinha, ou pergunta bem, tipo assim Bebe álcool? Bebe álcool? Oi? Dá álcool pra mim Ela fode do pilo, ela quer só no pilo DJ Jão, um brabo, um brabo do Maceió DJ Jão, um brabo do Maceió